E aí pessoal, aqui é o NerdB, continuando aqui com a nossa série de Batman Arca Oris, continuando direto de onde a gente parou, pra variar né, não podia ser diferente, literalmente onde a gente parou porque eu tô continuando direto aqui, até porque eu não tinha save né, vamos lá, a gente ainda tá aqui dentro do Final Offer, o parque aqui do Coringa, oh, apertei, deixa lá, e a gente tem que ir atrás dele ainda, mas não, saco quando o cara tá no chão, não dá pra combar quase nada. A pergunta é, a Trace vai parar ele antes que ele chegue. Eita. Espera aí, em tudo, menos nos olhos. Esse é o cara. Oxe, isso aqui também era bandido, eu pensei que era refém mano, olha o cara velho. Tô pensando que era refém. Ué, sei que isso aqui já tava aberto. Ó, isso aqui é só pra pegar outro negócio do caralho tão, ah, né, coisa, ah. Tchau, Gatman, fique esperto. O Butchinsky voltou, e agora está fugindo. Eu deveria ter amarrado o sujeito e chamado a polícia. Alfred, enfrentei um dos matadores. Lester Butchinsky. O choque. E o senhor está bem? Sim, mas ele conseguiu escapar. As luvas dele soltam um pulso eletromagnético forte. Se você conseguir isolar o sinal, eu posso rastreá-lo. Vou trabalhar nisso, para onde o senhor vai agora? Estou indo para o Cassino Final Offer. Vou fazer a assistente do Pinguim me levar até seu chefe. Bom cara, depois daquela luta do vídeo passado. Ei. A pessoa, se toda luta fosse assim. O Cassino, a assistente do Pinguim deve estar perto. Vou obrigá-la a me dizer onde é o escritório do Calvon Pot. Será que eu levo daqui? Eita, os caras estão arrumados. Eita. Pera, é só um. O que é você? O que é você? Mas você insiste em me perturbar, né? O senhor Pinguim não está aceitando visitas. E não vou deixar os dias atrás para falar com ele. Então, faça o favor de irem embora. Pressão minha. A voz dela está bem baixa. Enfim. Se ele chegar no Pinguim, vocês já eram. Vocês fazem disso, né? Nossa, levei um... Deixei ele na cara, mas... Vem aí o Batman. Querem chegar até amanhã de Natal? Ele vai pro chão. Ah, agora ela sentiu, né? Até apertei, mas já era tarde demais. Tem que ter assim, é. Vai atirar em mim. Não sei nem se pegou, mas enfim. Esses caras, mano. Pode vir uma arma. Sai correndo. Eu vacilei aqui. Não sei que ia dar tempo. Aham. Aí minha coluna. Quem viu, viu, hein? O Batman é brutal. Parece que o escritório do próprio porte é conectado ao teatro. E a entrada é controlada por aquela sala de segurança. Nossa. Ficou! Ficou! Não sei! Ah, então você é o machão, né? Vamos lá, machão. Ah, velho, de novo, Batman. Qual é a toa? Slacks? Sei lá. Não sei nem o que é isso. Você tem demência? Ué, não aperta o botão, não? Não apertei. Cadê o botão? Eu sou do seu. Não é nenhum vazado. Ué. Não tem botão, não? Ele está limpando o chão com os mortos caros mais mortos. Como assim, cara? Levado é... Funciona pela mente. Agora eu entrei bem. Candy! Ela vai levar uns tapas, isso sim. Melhor que seja um batom isso que procura. Aí! Você não pode fazer isso. Eu tenho claustrofobia. Caramba, outra luta difícil, hein? Eu sabia que você não tinha coragem de lutar limpo. Sim, uma coisa que eu disse que eu ia ver e acabei nem vendo, né? É o perfil do dedo duro lá, pra ver quanto ele pesa, né? Besteira minha, mas... Vamos lá, né? Perfil... Tô ceguinho. Dedo duro, dedo duro, dedo duro. Ué, não tá aqui, né? Eu acho que a gente só vai ver o perfil dele mais na frente. Enfim. Vamos lá. Ué, pera aí. A gente já pegou o... Ah, tá. Vamos! Já chega! Abre isso e me solta! Vamos! Qual é, mas cortou a fala do Batman? Vem, bobadão, vem. Vem, Projeto Bane. Ô, rapaz, não pode entrar aqui. Sabe o que a gente faz com o Venet? É, eu acho que você tá querendo saber. A máscara dele é minha. Tome! Ah, velho, sério que ainda pegou? Ah, mano, é... Ah, velho, qual é? Mentir isso aí, hein? A capa pegou nos dois e o cara continuou. Ah, enfim, deu certo. Não foi tão bonito, mas deu certo. Aqui tem um outro negócio do charada. Quem quiser ir lá, é só ir aqui atrás, ó. Vem aqui. Tá fingindo. Bom, rapaz, isso aqui eu quase sempre demoro pra caramba, porque eu, como eu já disse, eu sou péssimo em Stealth, né? Aí eu sempre tento fazer Stealth, passo longos minutos, muitos minutos, e no final das contas ele sempre acabou me vendo, né? Na verdade. Inclusive, pra evitar muito spoiler, eu vou falar uma coisa aqui, leves. Tem uma parte que a gente não pode ser visto de jeito nenhum, são vários inimigos. Então, não preciso nem dizer que eu tive que repetir isso aí várias e várias vezes até conseguir. Pô, não sei se esse golpe invertido faz barulho. Mais uma palavra. Vou descer aqui que é mais sujito. Ih, tá vindo um ali. Rápido, bate. Ih, dobrou. Enfim. Que até que tô indo razoavelmente bem. Acho que até porque é no começo do jogo, né? Então, já é naturalmente fácil. Pô, tem um cara ali de frente. Ah, tá de frente. Ah, enfim. Às vezes é... Os caras desse jogo são um pouco cegos, né? Não sei se é o taco fumaça. Não sei nem pra onde é que ele vai. Enfim. Não, 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 não. Vai me ver. Caraca, velho. Que bicho cego, mano. Então tá, né? Então tá, né? Diz o que você quer. Eu não fiz nada. Quem é o teu chefe? O que o pinguim quer com ele? Alberto Falcone. Mas não faço ideia do que o pinguim quer com ele. Juro. Onde estávamos? Caddy. Você sugeriu que o Albertinho aqui... Oi, querido. Tente convencer o pai dele a antecipar a aposentadoria. Ele não concordou. Chamou você de... Vejamos. Psicótico maldito. Não, não, não. Por favor. Agora escuta direito, Falcone. Porque é a última vez que eu vou... pedir. O que você vai falar pro seu pai? Nós vamos sair do negócio de armamento. Prometo. Ele vai fazer isso. Sua boca tá mexendo, Betinho. Mas não é o som que eu quero ouvir. Quero ele morto, idiota. Por favor. Olha como deu pra ver aí, né? O pinguim torturando o cara aí pra que ele saia do ramo de armamento. Simplesmente, né? Concorrência aí, né? Ele quer eliminar. Viva, te ajudando. O que vocês estão esperando? Matem ele, seus papagas. Acertem ele na cara. Espera. Espera um minuto, droga. Tá bom, já deu. Não, eu não fiz nada errado. O Máscara Negra colocou minha cabeça a prêmio. Onde ele está? Não controla onde esses caras andam e você não é um cara popular nessa cidade. Tempo está acabando. Espera, espera. Lacey Towers teve um assassinato. Era pra ser a fortaleza dele. Mas o Máscara Negra, ele tem os problemas dele. Alguém invadiu lá e... Bom, segundo o Save Boys aí do jogo, né? Exterminador, sua vez. Parece que o jogo acabou antes de começar. Não estou jogando, Slade. Diga onde está o Máscara Negra. Encontrar com você foi mais fácil do que eu esperava. Aproveitando que eu subi de nível e estou lutando contra o Exterminador, então vou aumentar um pouco. Outra morro. Talvez você não seja tão valoroso quanto o... Vejo que ainda tem alguns truques. Errou. Errou. Eita, bicho. É piruleta agora, é? Agora que eu lembrei. Tive que esperar o tempo certo. Não sei se vocês perceberam ou se foi impressão minha. O Batman meio que chamou ele. Com a mão. Ele tem que esperar. O que é isso? Tá perdendo a máscara aí Ah, vou acelerar porque é antes da hora de novo Apertei, mano É, velho Até porque eu tento usar a capa nele se não dá pra usar a capa nele Eu tenho habilidade Vai se arrepender disso Tá aí, perdeu teu pau agora Não é tão linda, afinal Ah, velho Apertei um pouquinho antes da hora De novo Tirando esses errinhos aí Foi da hora Ficou bem interessante a luta Ficou bem nível Batman contra o Exterminador E agora... Ah, qual é? Você quer quebrar a espada dele? Ficou sem o pau Ficou sem o pau Ficou sem o pau Você é humano? Não Eu sou o Batman Bom te ver Batman Bom te ver Batman Agora pode sair Só posso deixar o pinguim escapar Tenho mais perguntas pra ele Ganhar Ganhar mais um trecho novo Um trecho novo Um trecho aqui E três pinhas demais Posso usar o dispositivo do Exterminador pra subir até o balcão? Não Outro lado, Batman Um trecho Tô Vai ser mais fácil Você entrar embaixo da saia de uma freira Do que aqui nesta sala Vai em frente Bate um pouco mais forte Deixa eu sentir Por aqui não dá para fazer mais nada, então vamos sair. Bom, para falar a verdade eu não lembro o que vai acontecer agora. Bom, a gente veio descobrir alguma coisa aí do Máscara Negra com o Pinguim. Agora o que a gente vai fazer agora? Não lembro direito. Sei que agora a gente vai se encontrar com Anarquia. O cara para falar. A voz do povo. Estou aqui para salvar vocês da fraga da corrupção. E vamos fazer logo a missão dele, né? Os contratados e eleitos para cuidar da liberdade e segurança não movem um dedo. Sabem por quê? Eles foram comprados, foram pagos para se fingirem de cegos. Se eles não farão nada, eu... Tenho que chegar rápido, Elencio Towns, antes da polícia destruir as evidências do crime que o que ficou em início a mundo. Sabem, conseguiu um minuto da sua atenção? Sabem, eu quero te contar... Sobe, Batman. Sobre crime e violência. Opa, calma aí. Não estou a fim de briga. Só tenho um recado para te dar. O Anarquia disse que se você está a fim de fazer um saque, o tempo está acabando. Bom, agora a gente tem um tempo aí, né? Para desarmar a bomba. Caramba, os freios caem bruto agora. 37. Bom, pessoal. Acho que aparentemente não está tão legal assim, né? Essas quedas de freio, então... Creio que no próximo vídeo, talvez, eu diminuo um pouco a qualidade, né? Mas ainda vamos ver aí um pouquinho. Vamos coletar, digamos assim, um pouco mais de dados. Qualquer unidade de homicídio disponível, responda a 187 na Bauri. Policiais do local dizem que a vítima parece ter caído de um prédio próximo. Aí, mais um caso de detetive, né? Quando o dinheiro não existir mais, o sistema vai mudar. Até porque, digamos assim, a profissão do Batman é essa, né? Detetive. Ai, e não porradeiro. Não é policial, é detetive, cara. O maior detetive de Gotham. Então, a gente vai fazer também as missões de detetive. Sobrou bastante tempo ainda. Mais de um minuto. Então, foi tranquilo. Alfredo, temos um problema. Entendo. Este sujeito, o Anarquia, mesurou três bombas. Isso significa que faltam duas. Preciso encontrá-las. Certamente o fará, senhor. Bom, aqui, eu não sei se o objetivo mudou para aquele crime, né? Para a gente investigar. Ou se ainda está no modo bomba, né? Do Anarquia. Eu creio que não, porque não tem tempo, né? Mas, enfim. Eu achei, pela minha memória evada, eu achei que ia ser todas as bombas do Anarquia de uma vez só. Mas, aparentemente, me enganei. Nem acho que eles fizeram. Escolta o processo de churrasco de acabar com você. E depois de voltar, seja lá do que eles viram fazendo. Que pena que cancelaram desfiles. Eu adoro essas coisas. Eu sei que eles estouraram daqueles barulhos gigantes. Eu pagaria para ver isso. Desculpa, ele está meio calado aqui. Estou concentrado aqui nos frames. Estou direto olhando para eles. Para ver o quanto cai. Estou caindo direto, cara. De 60, mas... Não sei. Não sei se eu devo mexer assim na qualidade. É porque, primeiro, não cai tanto. Segundo, não cai por tanto tempo. E, terceiro, o jogo está praticamente otimizado para 30 FPS. Então, não é tão drástico assim a queda. O jogo está em contínuo. Não é tão drástico. Rubio, qual é a sua posição? Na sacada para um cigarro com um chimeriz. Policiais na sacada. Pode ser a minha entrada O caso é simples O pinguim matou uma máscara negra dinâmica dele Quer dizer, encontram essas digitais Do bastardo do lado dos corpos Isso, o pinguim é nosso agora Quero ver esse safado dessa Digitais, dois corpos Vai cumprir pena, com certeza Ah, droga Ah, velho, de novo isso Qual é a tua, Batman? Vai desaprender, né? 20 anos de curso pra quê? Bom, aparentemente aqui Eu não tô lembrado Até porque meu áudio tá muito baixo Tá em 4% Então Pelo diálogo do pinguim Não lembro se ele deu a localização E a gente vê aqui Se eu não me engano é Até porque esse aqui é o O quarto dele, né? É, a casa dele, digamos assim Aí a gente vê aqui Vê ele, né? O máscara negra Olha quem tá aqui no chão É verdade A polícia comunicou no rádio Que o máscara negra tava morto A gente veio aqui investigar Verdade, verdade O crime ocorreu há vários dias O fogo e a exposição ao clima Dificultam a identificação das vítimas A vítima masculina está usando Uma máscara negra Mas não posso confirmar a identificação Como Roman Sionis Sem uma análise de DNA Que não posso fazer aqui Posso identificar a vítima do sexo feminino Pelas digitais Tiffany Ambrose Namorada de Roman Sionis Ah, bicho besta Ela não era nenhum anjo Longa lista de antecedentes Mas nada indica que ela seja o alvo O fogo se espalhou Devido a um coquetel molotov Arremessado no quarto A intenção pode ter sido destruir as evidências A trajetória da bala sugere que o atirador pode ser alguém da altura do pinguim Mas os sucos no chão mostram que quem matou a vítima masculina Estava sentado numa cadeira inclinada pra trás Esta bala foi disparada por um revólver A análise balística indica um ângulo de trajetória baixo O atirador poderia ser alguém da altura do pinguim Mas o padrão nos resíduos da pólvora Sugere que a bala foi disparada por alguém deitado no chão Estas digitais são compatíveis com o pinguim Mas estão por cima da fuligem do fogo Os policiais tinham razão O pinguim esteve no quarto Mas estas impressões provam que ele esteve aqui depois dos homicídios Se ele não matou o Máscara Negra Caralho, esse negócio de detetive do Batman é muito louco Bom, e quando terminar de investigar tudo O que aconteceu vai rolar tipo um filmezinho Do que aconteceu mesmo mais detalhadamente Sem ser esses personagens assim Todo um código binário Surpreendeu o atirador Não está claro quem venceu a luta Pode ter sido qualquer um deles Eu posso analisar a evidência para tentar descobrir mais sobre o intruso Ou sobre o atirador A análise do tecido indica que o intruso usava um terno ou uma jaqueta esportiva de cor branca Este retalho de tecido pode ajudar a identificar o intruso Mas ainda não posso identificar o atirador da vítima de sexo masculino Há uma área de impacto que ainda não verifiquei Este DNA é da vítima de sexo feminino O nível de oxidação sugere que estava aqui há vários dias Se eu analisar a evidência posso descobrir o que ela fazia quando foi atacada Beleza que se ela ainda está ligada A parra ela bota o que? Descanso de tela infinita aí Aliás, nunca Nunca desliguei a tela E bateria infinita Enfim Porque vários dias se ela está assim ainda Ele é o assassino aqui ou um dos assassinos Há um corpo Um atirador desconhecido E um agressor desconhecido que atacou o atirador Preciso comparar as amostras de DNA com o banco de dados nacional de crimes Para identificar quem estava no quarto Alfred, preciso acessar o banco de dados nacional de crimes A única forma de fazer isso Seria eu me infiltrar no departamento de polícia de Gotham Então é para lá que estou indo Senhor, o senhor terá que invadir fisicamente os servidores Se realmente quiser fazer algo tão tolo Vai precisar de uma arma não letal poderosa Recomendo que volte e pegue seu detonador de abalo Não é má ideia Bom, deu o save aí Já está com 34 minutos Então eu vou deixar para ir lá No banco de dados No próximo vídeo É isso Tchau, beijo para vocês seus lindos Agradeço que assistiram Espero que estejam gostando da série E até o próximo vídeo Vamos lá